Já tá solto o homem suspeito de matar a companheira asfixiada. Essa moça aqui, cheia de sonhos, colocou um rumo pra esse cara, só que ele não soube aproveitar. Pessoal, ele foi preso ontem. Ele foi preso ontem. Ele é cheio de B.O. Eu fui puxar a capivara do cara, o cara é mais enrolado que tudo. Aí deixa eu te contar uma coisa aqui. É a justiça brasileira. O cara foi ouvido e, como diz a lei, ele foi liberado. Ele foi solto e a família da Regiane, Lemes, tá buscando forças pra tentar seguir a vida após o crime tão cruel e tão covarde que esse verme cometeu. Vamos ver na reportagem completa da brilhante Nayara Moura na tela do Cidade. Uma mulher jovem, alegre, cheia de vida. Regiane Dias Lemes tinha 34 anos, duas filhas e uma neta. Foi morta pelo companheiro, com quem estava sete meses, o Ender Paulo Rodrigues. Ele era usuário de drogas e a vítima estava tentando mudar a vida dele. A vida dele estava em bagunça. A gente ficou sabendo que ele era usuário, mas ele estava querendo sair. Aí a Regiane estava ajudando ele. Ela fez de tudo pra ajudar ele. Levou ele pra fazer os documentos, ele não tinha documento. Levava ele, a gente tentou arrumar serviço pra ele. O Ender e Regiane eram primos de segundo grau. Uma família inteira dilacerada e ainda buscando uma resposta para um crime tão cruel. O casal aparentemente vivia bem. Ninguém desconfiava do que se passava entre quatro paredes. Pra nós, aqui da família, todo dia em quando ele vinha com ela, ele sempre ficava com ela. Ela nunca vinha aqui sozinha, sempre com ele, acompanhada dele. Ele sempre mostrou uma pessoa carinhosa, comunicativa, conversava com todo mundo, dava bem com todo mundo. Os vizinhos aqui já conheciam ele, tudinho. Ele conversava com todo mundo, era carinhoso, atencioso, chamava ela de nenê. Mas para a mãe, Regiane já tinha falado que iria sair de casa, se separar. A gente esteve conversando, aí eu falei pra ela, se você quiser vir pra cá, vem. Ela falou assim, não mãe, eu vou vir mesmo, que aí eu economizo o dinheiro do aluguel e reformo o barracão. Ela já não estava mais querendo, né, ficar com ele mais. Essa era a casa que a Regiane morava com o Endel e também o local onde aconteceu o crime. Jardim Tropical em Aparecida de Goiânia. Aqui tudo está igual como eles deixaram. Pitucas de cigarro, uma faca e também papelotes, que possivelmente eram usados para enrolar a droga que o Endel era viciado. O crime aconteceu no quarto do casal. No laudo médico, está escrito que a Regiane morreu por asfixia, torção no pescoço e também foi encontrado no sangue dela o uso de uma substância química. A família acredita que a Regiane tenha sido dopada, porque ela era muito forte e ela teria reagido numa tentativa de asfixia. Ela foi encontrada pela irmã nessa cama, enrolada com edredões. Inclusive, os edredões ainda estão aqui. Um crime bárbaro e que chocou toda a família. Nesse momento, a família quer que a justiça seja feita. Acredito que ele possa ter pegado ela dormindo, porque ela não teria como reação de bater nele. Porque se ela tivesse chance, ela poderia ter o final triste do mesmo jeito. Poderia, mas ela teria lutado. Ela não teve chance nem de lutar pela própria vida. O Endel foi preso na casa de parentes em Umas. Para a polícia, ele falou o porquê matou e ainda disse que trocou a moto da vítima e um cartão dela por drogas. Segundo os primeiros relatos que ele apresentou, eles descombinaram por conta de uma quantia e dinheiro que eles haviam usado e ele tinha gastado de forma indevida. Então, ele ainda pegou a motocicleta que era dela e o cartão de crédito dela. E ao chegar em Umas, ele também vendeu essa motocicleta com preço irrisório para trocar por drogas. Foram tomadas diligências, foram feitas as oitivas necessárias, ouviu-se a Guardação Policial Militar, ouviu-se o próprio autor dos fatos, ele explicou o que é, confessou realmente a prática da conduta criminosa e a partir de então, a partir dessas situações, nós vamos intensificar nossas diligências para poder concluir o caderno investigativo. Agora a família tenta, mesmo parecendo ser impossível, seguir em frente. Mas a dor de perder alguém que se ama de forma tão cruel, insiste em permanecer. Está difícil, está muito difícil. A única coisa que eu quero é que a justiça seja feita. E eu quero olhar para ele e perguntar por que ele fez isso.